Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Simplesmente Prado, do canal Centro das Batalhas, vídeos apagados Um ofi... Puguei, enfim, é... não entendi, deve ser um canal que foi desativado Eu até dou uma conferida, eita, abri sem querer outra coisa aqui Ah, é, acho que foi um canal unoficial, não sei Enfim, agora que eu percebi isso Mas, enfim, ah... Não sei se eu devo me inscrever, acho que não vou me inscrever não, velho Vou deixar o meu like aqui pra fortalecer Aqui, tem um outro canal que ele deixou aqui Ah, tá, é do Centro das Batalhas mesmo É isso aí, acho que é um canal que ele desativou, né Então acho que eu não vou nem me inscrever não, tá ligado Enfim É... Deixei o meu like pra ajudar, e lembrando O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like lá também, né, velho Na verdade eu vou... Se pá, eu vou deixar o link do vídeo Porém eu vou deixar o link do canal que eles estão usando agora Que é o Centro das Batalhas, né, o novo Que a gente já reagiu a alguns vídeos aí, beleza Vou deixar os dois links aí na descrição Então vão lá, deixa um like Se inscrevam que é o nosso Centro das Batalhas E deixa um like nos vídeos lá também, beleza Que eles merecem pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Simplesmente Prado Prado que é o M5 que eu curti demais, velho Cara, é muito foda Só rima de superação, bicho 1080p Não sei por que tá começando em 360p, assim Tá padrão, tá ligado Não sei por quê É... Não repara muito a minha cara não, velho Tô gravando esse vídeo aqui de manhã cedo Já é 10 e pouca já Mas... Nem acordei guria mesmo aí Nem lavei a cara, nem nada, bicho Então vamos lá 3, 2, 1 e play Já enrolei demais Oxi, peraí Essa aí eu conheço Essa aí a gente viu Nossa Essa aí é foda Resposta Prado Passa de improvisação Isso é palavra ao vento Pra minha essência é pagão Você fala que ela importa pra geral no coração Mas quando ela morrer Você vai dar conta no casão Nossa, velho Caralho Esse aí a gente viu também Uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão Cadê o MG O presente tá do lado Mas o futuro tá aqui Nossa, velho Foda Mas eu vim da selva de pedra Você tem que respeitar Porque nessa selva Eu sou o leão de Judá Parceiro é o pique planeta Dos macacos César em missão de paz O gorila saiu da jaula E libertou seus animais Eu vi vários entregar o pé E se ferrar na periferia Onde o leão de Judá Vira a hiena de Judaria Nossa Caralho 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 A gente viu Foda, foda Aê, Megão Megão tá uma merda, né, véi? Não arrumou nada e a quebrada te deixou com a cara feia Nossa, caralho, véi Porra Porque pra mim isso é fraco Trocadilho e clichê Eu vou, depois desse round, amassar você E você vai repensar teu verso que não tira seu MT Demorou, você vai se satisfazer em me ver morrer Só que vai se cansar de tanto ver eu renascer Então dessa vez, você tem que me entender Você disse que essa parada não vai acontecer Segunda chance, é só no videogame Se você engana, a segunda ficha é de graça pro dono do fliperão Nossa, véi Mano, o Cara, o Prado Ele é muito bom nas respostas Ele é muito bom na rima, velho Cara, é uma enciclopédia de ideias, velho Sério É muito inteligente, mano Prado é um absurdo, velho Falar que o cara é bom é chuveiro molhado, né, velho Vai ter brincadeira, você pode ir pro castelo da Barbie Porque eu sou negro, meu é de madeira Totalmente fora do assunto Você viu como que eu tava batendo e coloquei suas pernas junto Pra você encaixar no caixão Falou que eu sou quem? Faço rima Realmente você cai pra baixo Mas o choro e o quente jogava Caralho Foda, velho Oxe, eu já ia ter visto alguém ali, velho Eu tenho que trazer uma do Samuel também Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar com autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do Prado é o campo minado Vida no canto errado, que tu volta sem a sua Mas é, a gente viu Ah, esquiva é de esquerda Ah, esquiva é de esquerda Caralho 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 Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendo a mover mão caninha Ô, amigão, eu parei isso pra sua dupla Esse MC, ele tem um sotaque mais legal, ó, isso daí Vídeo e com a minha fé grande eu aprendo a mover mão caninha Ô, amigão, eu parei isso pra sua dupla Ele é de onde, hein? Agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater de você Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bicha nele E se a calabusa serviu, o boot vai servir também Nossa Ô, amigão Cara, eu vou fazer questão Depois que terminar os reacts aqui De assistir essa batalha completa, velho Do Coliseu vs Aldeia Alguma coisa assim, eu não lembro agora Porque a gente reagiu aí Nos vídeos passados aí, mano Nossa Nossa Uau, mo, mo! Otigo alto! Coasta no aremelho! Tá esp here and forth Mo, da lancheco pra criar aasa Porque eu sou bara Não pra entender Então a tua morte Sou eu que vou escrever Vertioz Hum, eu não cria Costas Eu tô no pique do energético É por isso que você não se engane O Red Bull da 3 Mas vende ruba A casa de Tsunami É o guri? Nossa véi, foda Foda Perdão Era uma batalha de dupla onde o Prado Definiria se é a dupla E eles iam passar de fase Terceiro round Ah, eu acho que eu tô ligado Essa rima é muito Prestem atenção na rima do Prado Essa é muito foda Olha isso Olha isso Ah, eu tô chorando Eu gostei muito foda, véi Ai, véi Eu tenho que botar isso aqui, mano Mano Gente, eu vou falar uma coisa aqui Vocês podem me arrebentar, me xingar, enfim Mas esse cara é nível do tú, véi O Prado é sinistro, véi Porra O Prado é muito foda, véi Porque no verso e brota Você falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Você tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater Nossa, bota, véi A superação aí, ó Isso aí, Prado Mano, o Prado é muito foda, véi Ele é um dos melhores da atualidade, acredito eu, né, velho Assim, pelo que eu vi Eu acho que ele ganhou três vezes seguidas, né, mano E merece, véi O cara é muito foda Mano, eu virei um fanzaço do Prado Na moral mesmo O cara é muito sinistro Muito sinistro O cara amassou, Prado Foi muito foda, bicho Bom, algumas aqui a gente já tinha visto, né Do outro compilado Que a gente reagiu, mas Mas naquela ali da De salvar a vida do magrão Tô aqui no terceiro round Caralho, véi, ó Aquilo ali Ah Meu Deus do céu O cara até escorreu uma lágrima aqui De tão emocionante Que é assim Tão pique que você vê o cara rimando ali O cara é superação pura, mano Você percebe Você percebe nos gestos dele Que é um cara batalhador, mano Que tá sempre buscando a evolução E esse cara com certeza vai alcançar muito mais ainda, velho Se ele continuar nesse pique, velho Muito foda Mano Incrível, mano Mas enfim, rapaziada É isso aí Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Assim como o canal do Centro das Batalhas Também o novo, tá Vai estar também, beleza Se eu lembrar, né, velho Espero que eu lembre Perdão Então vamos lá Deixa um like Se inscreva no canal do Centro das Batalhas Que os caras merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem pra gente Falando eles Mas é um cara só, né Que eu entendo Enfim Comenta aí a opinião de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu, falou Eu fui